Seu corpo é fruto, bandido É a chave de todo o pecado E pra um garoto introvertido Como eu, é pura perdição É o lago negro, seu olhar É a água curva de bebê Se envelenar, nas suas culpas De lavar, sair da estrada Morrer no mar No mar Felícia É a água curva de bebê É a água curva de bebê É a água curva de bebê É perigoso, seu sorriso É um sorriso assim jocoso Impreciso, diria misterioso Indecifável, riso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Cidiana, Afrodite Você é Brigitte Stephanie de Mana Aqui estou Vem ter no seu dispor Princesinha Pobre de mim Invento rimas assim Pra você E o outro Vem em cima E você nem pra me escutar Pois acabou Não vou rimar Morra nenhuma Agora vai Como sair Que eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar Será? E pra você Eu vejo apenas Meu olho a 43 Aquele assim Meio de lado já saindo Indo embora Louco por você Gracinhas Que desperdício Uhul A, 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 a Pessoal! Pessoal! Uhul Valeu! Oh! Se inscreva no canal O corpo é fruto, proibido É a chave de todo pecado E do alivino E pro garanto introvertido Como eu É pura perdição É o lago negro Seu olhar É água curva de beber Se envelerar Nas suas culpas De lavar Saí da estrada Morrer no mar No mar Delícia Arriba! Arriba! É perigoso Seu sorriso É um sorriso assim Jogoso Impreciso Diria misterioso Indecifável Riso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Se é Diana Afrodite Você é Brigitte Stephanie de Mana Aqui estou Vem ter no seu dispor Princesinha Pobre de mim Invento rimas assim Pra você E um outro Vem em cima E você nem pra me escutar Ei! Uou! Pois acabou Não vou queimar Morra nenhuma Agora vai Como sair Que eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar Será? E pra você Eu vejo apenas Meu olhar 43 Aquele assim Meio de lado Já saindo Eu vou embora Louco por você Que gracinhas Que desperdício Uau! Ah, 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 ah Peção! 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 Valeu! R, B, M